Olá, meu nome é Thiago Bergman de Queiroz, sou servidor do Tribunal Superior Eleitoral e professor da Escola Nacional de Administração Pública. Gostaria de convidar a todos a participarem no dia 18 de maio do seminário Inovações em Compras Públicas, onde a gente vai ter a oportunidade de discutir como inovar em compras e também apresentar formas mais atuais, novas formas de realizar as compras. A gente espera ter oportunidade de poder discutir essas novas modelagens, poder agregar valor nas atividades de aquisição dos órgãos públicos. As inscrições podem ser feitas gratuitamente no site da ENAP, www.enap.gov.br e o seminário vai acontecer no dia 18 de maio de 9 às 13 horas. Conto com a sua presença.